O que vocês dois estão fazendo aqui sozinhos, só vocês dois? Nada, gente, só vai conversando. Kennedy e Ana Júlia sabem que vocês estão aqui? Não, não. Eu, hein? Ai, ai. Não marca nem nesse vídeo, não. E deixa eu avaliar o celular, porque eu tô avaliando o celular, me mostra. Você tá com dois celulares agora? Esse aqui é o meu. Deixa eu ver. Não, não, não. A foto, não, me mostra. Não, não pode mudar, não, deixa eu ver. Você e a Daniela, que história é essa, Daniela? Mas essa foto é antiga, essa foto é antiga. Caraca, é a nossa foto. Nossa, deixa o Kennedy ficar sabendo disso. Não, 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 ó. Pode marcar o Kennedy aqui. Não, 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 não. Não, deixa eu ver, deixa eu ver o celular. Não, meu celular tá aqui. Não, me dá logo. Dani, deixa eu ver, mostra a foto pra mim. Matheus e Ana Júlia e um risco na cara. Não, não. Você tá gostando do Matheus, então? Você não gosta do casal de Ana Júlia e Matheus, né? Não, eu não gosto dele. Ah, eu vou lá contar pro Kennedy agora, eu vou lá. Não, eu não vou contar, senão o Matheus vai chorar. Não vou contar, não. Não marca o Kennedy, não. Gabriel, deixa eu ver a foto do seu celular. Pra quê? Rápido, é papel de parede, tô analisando. Deixa eu ver. Você e a Duda? Ah, ele gosta da Duda, vou contar pro Diego agora. Vitor, deixa eu avaliar seu celular. Ó, eu vou te mostrar, mas você não pode contar pra ninguém, tá? Por favor. Tá bom. Não vai contar não. Vou não. Deixa eu ver. A Lauriene? Não conta pro Pairila, por favor. Vou contar agora. Não, 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 tio Jeff, não, não faz isso não, por favor. Só não vou contar porque você tá me implorando, hein? Não marca o Felipe, pai da Ana Júlia. Não marca, não, não marca, não. Duda, deixa eu avaliar seu celular, rápido. Não. Aproveitar que o Diego tá aqui, rápido, deixa eu ver. É o iPhone 12. Vai, deixa eu ver. iPhone 12. Eu só quero é papel de parede. Deixa eu ver. Não, rapidinho, mostra, mostra. O quê? Você viu? O que foi isso, Duda? Eu acho que é o Gabriel. É o Gabriel. Nossa, agora deu ruim pra ele. Filho, deixa eu avaliar seu celular, rapidinho. Ah, não, pai. Eu coloco o papel de parede agora. Vai. Maraca. Só, deixa eu ver, você e quem? iPhone 14. Não, eu quero ver só a proteção de tela. Vai. O que é a proteção de tela? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, cadê sua paixão de tela? Nossa, é ele, é a Dani. Você viu, Ana Júlia? É, você é a Dani. Eu achei que você tinha ido lá pra esse carro, porque você gostava de mim. Nossa, ficou triste. Pô, pai, mas o que você vai falar, cara? Sério, eu vou você ver. Desculpa. Cara, você vai fazer o quê com o Kennedy? Nada, nada, nada. Eu fui... Nada. Você não ficou sabendo, não? Não. Ah, também não fiquei sabendo, não. Ana Júlia, quero avaliar seu celular. Não, não. Não, Ana Júlia. Eu tô acergado. Só falta você, me dá logo. Eu tô acergado. Não, me dá logo, Ana Júlia. Nossa, você riscou o rosto da Dani. Deixa eu ver. E botou o coraçãozinho na cara do Kennedy. Você gosta do Kennedy, não gosta desse casal. Você não gosta do casal Kennedy e de Dani, né? Pessoal, não marca nem o Matheus, nem a Dani. Mas você vai me prometer que a partir de hoje você vai desistir do Kennedy. Só não marca o Matheus e o Dani. Ai, ai, hein.